Salve rapaziada do Youtube, tudo certo com vocês? Aqui é o Nicão, trazendo mais vídeos aqui no canal E é o seguinte família, vídeo novo se iniciando, certo? Já deixa aquele likezão Se inscreva-se no canal se por acaso você ainda não foi inscrito, ativa o sininho pra estar recebendo as próximas notificações de vídeo E é claro na família, deixa o like aí que a sua participação ajuda demais E é o seguinte família, tamo aqui no Driver Jobs hoje, porque nós vamos mostrar aqui né Vamos trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de vida virtual E hoje família, como eu vou pegar a estrada aqui né, tô voltando pra minha cidade Vou gravar aqui no Driver Jobs, porque aqui tem como mostrar BR e etc E manos, é o seguinte, eita, só não pode perder o controle Caramba, é que eu tô acostumando com o carro ainda, entendeu família? Pra quem não sabe, eu peguei o meu primeiro carro, tá bom? Esse aqui é o meu primeiro carro, um uninho em milho, 2006, tá bom? Tô aqui com a minha mãe, ela tá aqui do lado, mas eu não vou mostrar ela porque ela não gosta de aparecer, entendeu família? Então vamos que vamos aí, tô mostrando pra vocês Essa mão aqui é dupla, então não estranha ela tá andando assim ó, entendeu? Tranquilo E vamos que vamos aí, manos Vim aqui na cidade vizinho buscar esse carro, inteirinho Quando eu chegar lá na cidade eu mostro pra vocês Tá show? Eu tava querendo pegar uma moto, mas Aparece a oportunidade do carrinho Não pensei duas vezes, entendeu? Não pensei duas vezes, já abracei a oportunidade aqui E é isso, manos Perdão aí qualquer tipo de batida aqui no vídeo É porque o Driver Jobs, quem joga, tá ligado? Sabe que é difícil de controlar Então, é isso Vamos que vamos aí Vou tentar ir no manual aqui Que dá pra eu ter um controlezinho melhor do carro Vamos aí, mano Tendo velocidades em 500 por hora 120 no máximo aí Entendeu? Vamos que vamos aí, família Vou alternando aqui na As faixas, né? Que assim dá pra Poupar tempo Vamos que vamos aí, família E você já segue a gente aí nas redes sociais Temos dois Instagrams aí O meu Instagram pessoal E o meu Instagram do canal, tá certo? E mais o canal secundário aí Caso aconteça algo com o daqui A gente já tem por onde começar, né, família? Vamos trazer um conteúdo zon top lá Vocês devem estar estranhando aí o motivo De eu ter sumido temporariamente do canal, né? Foi mais do questão do colégio mesmo, entendeu? Eu tô ruim de matéria, infelizmente Mas isso daí é a coisa que a gente vai Que eu vou evoluindo, né? Se Deus quiser Vou correr atrás aí do prejuízo E vamos que vamos aí, né? Trazer aquele conteúdo só pra vocês Tá bom? Eu vou parar aqui no restaurante Entendeu, família? Vou comer alguma coisa Deixa eu... Acho que é aqui por trás Primeiro eu vou ali abastecer Que eu vi que tem um postinho ali Entendeu, família? Deixa eu cortar aqui por trás do restaurante Chegando aqui Vou aproveitar pra abastecer também Daquela abastecida aqui no carro E bom, família É o seguinte Assim que eu chegar lá na cidade Eu volto com vocês, tá certo? Porque a viagem aqui ainda vai selando Então deixa eu voltar ali Comer alguma coisa ali, né? Deixa eu voltar ali Aí... Filé do Brasil Deixa eu parar lá, né? Ó, só os carrinhos filé ali também E como eu disse, né, família? Assim que eu voltar... Bom, assim que eu chegar lá na cidade, né? Eu volto com vocês Bom, família Cheguei aqui na minha cidade, né? Eu deixei minha mãe ali na rua, né? E vamos que vamos aí O Ninho até mudou, mano Cheguei aqui na cidade O Ninho até deu uma mudada Sei lá Não sei se é o ambiente Eu não sei Passar aqui no radar devagarzinho, né? E vamos que vamos aí, família Ó, pega o Civicon Chegando aqui já, ó Vou pegar aqui a direita, né? Note no, lá na frente É que vocês não conhecem muito bem a cidade ainda, né? Ó Entrada de ajetar aqueles carros ali, ó Opa, segura E pega, mano Ninho tá filézinho, filho O próprio primeiro carro aí tá ótimo Eu vou descer pra vocês verem Como que o carro tá filé Deixa eu descer esse vidro aqui Aí, agora sim Pega a praia zona aí, top Fazer um cenário top, hein? Acho que eu vou fazer isso, família Depois eu vou vir aqui na praia Gravar uns takesão pra vocês Ver se tem carro aqui atrás Tem um Caramba, que demora Aí, boa Ota Quase que eu bati aqui na traseira do Celtinha, mano Aí, vamos que vamos aí Pronto Deixa eu ver Tem carro passando Tem um Vamos que vamos Ó o chavetão lá na frente Charo também Já tive vontade de ter um Quem sabe futuramente Valeu Valeu, tia Ó O bom é assim, ó Deixa a gente passar Daquele jeito E dá pra fazer bastante coisa nesse carro aqui Fala, mano Botar um somzinho Fazer bastante coisinha nele Oxi, de novo Deja vu Passar por esse carro agora, mano Loucura Vamos lá pra casa agora, né Família Mostrar o carrinho Minha mãe deixando lá no No serviço dela Lá na entrada da cidade Viu Depois O pai vai lá buscar E é isso, manos Ó Tô muito feliz, mano Comprei o carrinho, mano Isso é louco Vamos que vamos aí, ó E é isso, família Em breve aí também A gente vai conquistar Nossa primeira motinha Também, né Já, já E, manos Pensa num carrinho econômico Botei um combustível lá Tá ligado Tá até agora aí, ó Tranquilinho Nem meio tanque não deu ainda Pelo a visão Tranquilinho, cara Opa Tô me perdendo Na minha própria quebrada Que isso, cara Vou cortar aqui Passar aqui devagarzinho Que queimora e quebrada Tá ligado, ó Não dá pra passar Todos os carros de vez Tá ligado, né, família Deixa eu jogar aqui, né E vamos chegando Devagarinho Aqui na quebrada, né Olha aqui na oficina Deixa eu Entrar aqui à esquerda E vamos sair em casa Só não vale vir aqui Me roubar, hein Vamos parar o carrinho Aqui na garagem E é isso Já vou mostrar ali pra vocês, né Tá aí, família Ó, pra quem queria ver o carrinho Vou tirar aquele engate feio Que tá ali, entendeu Já vamos lá mandar arrancar isso aí Ó, o carrinho tá nas rodas de ferro ainda Pegou a visão? Mas dá pra gente fazer um projetinho Top nesse carro Quem sabe botar um para-choque Da cor dele mesmo Branco, né Um para-choque branco Botar um somzinho Rodinha Suspensão Mas isso daí é um projetinho Que a gente vai fazendo com o tempo Com o carro, tá ligado E é isso, mano Agora eu vou tá descendo lá pra praia Lá Pra fazer aquele takezão Chave pra vocês Aquela thumbnail Que vocês sabem que eu sempre faço, né E é isso, mano Bom, família Eu tava esquecido Que eu tava pertinho da entrada Da cidade, mano Eu dei maior voltou lá Tô, tá ligado Ó, porque aqui já é o mar Tá ligado, ó Que local lá que a gente tava Deixa eu cortar aqui o carro devagarzinho Aê Vou cortar aqui de novo E é isso, mano Vamos parar o carro aqui, ó Tomara que nenhum fiscal não veja Um guarda não veja, né Parar o carro aqui na praia, ó É, boy E é isso, amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o que é likezão, tá certo? Que nós vamos voltar com tudo Falou, Z Fui 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 Tchau, tchau.